E aí, rapaziada, estamos aonde iniciar? R2, pra salvar a sensação da chuva. Choveu, vem pro R2, não tem jeito. Tá sol, vem pro R2 também, que vale a pena. Tá todo mundo aqui, o garizinho tá aí, ó. Vai bater o rancor, tá na forma. Toda chique, que só trança. E a gente vai manobrar, o Mike também tá aí. Então, vamos dar de skate, que vamos se divertir. E aproveitar aí, que a pista é coberta. Pode chover à vontade. É mesmo. E aí, cara. Esse é bom. 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 Esse é o Nigéria. Isso aí rapaziada, várias cliques já rolou aqui, o Mike Dias manobrou pra caramba. E agora eu vou pegar o gimbal pra fazer umas imagens aí, o Gui tá manobrando com o meu skate com esse circuito dele, a narizinha pra fazer uma linha e no shihara também. Então, agora as imagens vão ser de gimbal. E aí? E aí? Tá suave? E aí? 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 Você não manda isso? Não mesmo! Isso aí rapaziada, finalizando a sessão, acabamos de voltar ao DR2 Tá todo mundo aqui cansado, o Chihara tá mais gripado do que tudo E o Chihara tá gripadão A narizinha tá lá mocadinha no canto Tá mais caindo aqui, tudo balançando no trem Esse aí mano, horário lotado, vamos pra casa E não se esquece, se você curtiu esse vídeo, deixar seu like é muito importante Se inscrever no canal se você não for inscrito E clica aqui do lado, aqui na cara da Amanda Clica nela que vai ter o vídeo último LBSKT E clica aqui em mim pra se inscrever no canal Então é nóis, até o próximo vídeo E valeu Blackship aí pra fortalecer Que mano, agora a gente tá no kit hein Fardado! Tô no mundo de corta-vento, pá, vários kits E acompanha nos vídeos aí que você vai ver os materiais que a gente pegou Então é nóis, falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau